Não chama de trouxa não, dá pra dar problema né NU Tinha um monte de gente na minha frente Ai, nossa velho, tô passando mal Ai meu peito, tá devendo Acho que eu acho que eu preciso de água Eita bosta, olha o peito Hummm Agora pergunte se eu sou bom em atirar Não Eita bosta Eita bosta Eita bosta Eita bosta Eita bosta Eita bosta Fiz double q3 de seguida Eita bosta Eita bosta Eita bosta Eita bosta